A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, há um token Há um token mal Eu sei, eu sei Usem as armas altas Fiquei logo com a Curse Mal comecei a reparar o Merda Mal comecei a reparar este motor É o Jason É interessante É Por que eu entrei no Mas hoje é sábado O que é que se passou? Vocês não estão com o Edgar a transformar? Por que eu estou? Estás no mundo do sonho Então não é o Jason É o Freddy Krueger É o Freddy Sim, é o Freddy Não podia ser o Jason Hoje é sábado O Jason O Jason tem que ter feito a trilha Agora já estou no sonho Também Só faz merda Acorda-me 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 Como é que eu me acordo? Tem uma coisa marcada no mapa É branco Ah, está mais fixe assim Cada um tem uma cena Eu estou a preparar um Mas está a quilometres Da distancia mesmo Daqui até la Ele vem e mata-me Acorda-me Acorda-me Ok, ele anda atrás de mim Merda Acorda-me 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 Por isso que ele está atrás de mim Tu estás à minha beira também E ele continua aqui perto Pá Está parado Ele Está parado continua aqui perto Pá Está parado Bola Bola Fui eu Estou a ouvi-lhe em todo o lado Significa que é falso E há também do sucesso Outra vez Eu não sei outra vez Eu também Ok, ele agora anda mesmo atrás de mim Estou a ouvir o lá, lá, lá O porraio das cenas brancas Estão sempre do outro lado oposto Eu ouço o coração Mas não sei onde é que está É falso Isto é falso Eu ouço o coração mas não sei onde é que está É falso Isto é falso Está a ouvir o óleo Está perto de alguém? Ele está perto de mim O alarme Ativo Vamos lá, vamos lá. . 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 A parte boa é que está muito melhor agora. Ah, outra vez meu! Fogo! É, deve ser assim. Ah, outra vez meu! Fogo! Ah, não é? Pô, mas eu assim não consigo fazer motor nenhum. Pô, vais fazendo. Ele sabe onde é que tu estás, não sabe? Não, eu acho que ele não sabe. Não é nem assim, ele não sabe. Sabe, ele viu. Pá, mas corre, corre para, tipo, um ruim tipo. Eu estou só para correr. Quando fica em sonho, corre em direção ao teu local. Para, ao local que eu quero despertar. Ah, Jean, ele está parado ali. Não, eu acho que é... O Daniel diz que não é. É fácil. Eu estou a vê-lo ali. Não é, eu acho que são projeções. Pois, eu também acho que são projeções. Não, não é, mas é ele. Agora vocês ativaram a tua vela ali. Não, mas é ele. É, ele está ali parado. É mesmo ele. É. Eu tenho que olhar para ele agora. É. 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 Olhe, ele está atrás no cacho. Olha, está natinho! É ali atrás? Não é assim. Mas foi agora. Não. Continua ali parado. Ai hydro. Está mesmo ao meu lado. Eu estive atrás de mim. Ah, vasこそ. If you want, right? hear that the elf will follow you. Eu acho que ele está mesmo ali estacionado. Já! 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 Ele está ali parado. Vou abrir uma porta. Eu também estou a abrir outra. Olha que se pode, vamos embora. Olha as portas. Não, ele está me... Ele estive atrás dele. Põe aí Sandra! Põe aí! Está tudo? Survivors são. Ainda ganhei uma caixa roxa. Uma toolbox roxa. Vamos embora Dani. Ainda aparece aqui o gajo. Vamos embora. Corre Ricardo. Está ele. Vês ali em baixo, por sinal. Olha, está aqui um bidão de gasolio. Já vai. Gasolio está caro.